Fala galera, beleza? Eu sou o Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal KaiStream E eu sei que eu tô meio sumido, eu sei, depois que deu problema na minha placa de vídeo Eu vou dar as considerações no final desse vídeo aí pro pessoal que é inscrito, que tá interessado em saber Mas como esse vídeo é um tutorial sobre algo que provavelmente muita gente vai procurar Então vamos direto ao assunto pra que o pessoal não fique ouvindo a baboseira que eles não querem ouvir E isso aqui não vai ser um clickbait pra vocês ficarem ouvindo o que aconteceu comigo Então eu vou deixar pro final do vídeo, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje aqui nesse vídeo? Eu vou ensinar vocês a jogar Ragnarok Online, o Mobile, tá? O Eternal Love lá, que é novo, que tá todo em chinês Aqui no computador, sem nenhuma complicação, ou no seu Android também Esse tutorial vai servir pro seu Android, basta você ignorar as partes em que eu falo sobre o emulador E você fingir que eu estou falando sobre o seu celular, beleza? Eu acho que o jogo também tem pra iOS, eu não sei, vocês podem verificar mais pra frente no aplicativo que eu vou mostrar pra vocês É só vocês darem uma procurada que vocês vão saber se tem pra iOS ou não, tá bom? Então vamos lá, começando aqui o nosso tutorial Primeiramente, vocês vão nesse primeiro link que tá na descrição Que é um emulador de Android que eu recomendo, que é o Nox, tá? Ele é muito bom pra você utilizar pra jogar no PC nos aplicativos de Android, né? Os jogos de Android Então você vai clicar aqui em baixar de imediato, tá? Nesse botão aqui do meio Vai salvar no seu PC Executar e instalar Eu não vou mostrar esse processo porque é muito simples É basta você ir avançando no processo de instalação Ele vai instalar Você clica no atalho E o emulador já vai estar aberto como tá o meu aqui Beleza? Tranquilidade então O segundo link que vai tá aí na descrição É esse link aqui do Megafile Upload Que é o aplicativo TapTap Que é um aplicativo lá chinês Eu sei lá, eu acho que é chinês mesmo Que ele tem alguns jogos, certo? Desse público chinês aí Em vez de ser a Google Play que vocês vão baixar Vocês vão baixar por esse TapTap Vocês precisam do aplicativo pra acessar essa loja do TapTap Tá? Então, vocês vão clicar aqui em Slow Download Certo? Ele vai abrir a mesma página de novo E você clica de novo em Slow Download E aí vocês vão baixar o APK do TapTap Você tem que fazer isso depois de instalar o Android, certo? Feito isso Eu até desinstalei o meu pra mostrar pra vocês Eu vou clicar aqui, ó TapTap Ó, automaticamente Com o emulador aberto, né? Com o Android aberto Você clica lá E ele já vai instalar automaticamente É só você esperar, ó Aparecer o TapTap Ó lá Ele já até abriu o TapTap Ele tá carregando aqui Porque Não esqueçam o que eu falei, né? É um aplicativo chinês Provavelmente ele tá acessando o domínio lá da China Então é na casa do caramba E demora mesmo pra acessar, tá? Então aqui você vai ver, ó Ragnarok e tal Vou fazer do jeito que eu fiz da outra vez Porque eu cliquei no primeiro e não foi Vou digitar aqui RO Mobile Certo? Então eu vou digitar só RO Isso Você digita RO Primeiro linkzinho aqui, tá? Primeira coisinha que apareceu, ó A fotinha da menina com o Poring Você clica E vai clicar nesse botãozinho Azul aqui Tá? Ele já vai começar a passar um trailerzinho e tal E aí ele vai fazer o download Do aplicativo Vai ser meio lento Porque como eu falei pra vocês É o domínio chinês Então vai demorar um pouquinho É verdade, né? Enquanto a gente faz o download Vamos falar sobre o que está acontecendo comigo, né? Se você não quer ouvir isso É só ir pulando pra frente Que o maior download vai acabar Seguinte, galera Desde aquela última live lá de Dark Souls A minha placa ficou dando problema Eu tive que trocar Então, é... Eu tô trabalhando com gravação Com filmagem, certo? E eu tô meio sem tempo Pra poder fazer as lives E o que aconteceu? Eu comprei uma GTX 1060 As saídas de monitor dela Não aceitam DVI Tá? E nem aquela VGA Aquela azulzinha, né? Aquela... Né? Cheia de pontinho atrás Então eu tenho que ser uma saída digital Essa placa só tem uma saída HDMI Que tá no meu monitor principal A outra é DisplayPort e DVI-D E eu não tenho nenhum monitor antigo Ou pequeno Pra colocar aqui do lado Ou barato Que seja com saída digital Eu ainda nem fui ver Quanto é que é um monitor com saída digital Que tenha DisplayPort ou DVI-D Então se eu vou fazer uma live Eu não vou poder ler o comentário de vocês E vocês... Pô, vocês vão reclamar disso, entendeu? Eu sei como vocês são Então por isso Eu acabei... Optando por deixar sem fazer a live Eu vou tentar arranjar esse monitor Mas assim, o PC tá funcionando perfeitamente Recomendo muito o GTX 1060 Pode comprar de 3GB, tá? Quem tiver aí um monitor de até 1080p Que não vai jogar acima disso Tá? Acima de Full HD De compra de 3GB Que você vai economizar grana E vai ser a mesma coisa do que a de 6GB Com perda de 2, 3 FPS Por causa do escudo da core Mas não por causa da memória Beleza? Então é isso basicamente O que aconteceu comigo É... Eu tá sem tempo Sem o outro monitor E junta uma coisa na outra E aí você fica sem vontade de fazer live Beleza? Então é isso Lá vai terminar Encheu a bolinha Terminou Aí ele vai passar aqueles termos lá Do que ele vai acessar do seu celular Caso você esteja fazendo no celular Ou no caso do aplicativo aqui do emulador, né? Então vamos lá A gente dá instalar Ele vai instalar normalmente Com qualquer aplicativo Certo? Então beleza Aplicativo instalado com sucesso Tá? Se você tá... O concluído Ou o abrir Eu vou dar o concluído aqui, ó E... Deixa eu só fechar essa janela do tap-tap Que não vai precisar mais E aqui, ó Já tá aqui na sua página inicial do emulador O aplicativo do Ragnarok Mobile Você vai clicar em cima dele E ele vai começar a carregar O aplicativo E... Vão ter algumas atualizações a serem feitas, tá? É... Não demora muito pra atualizar Depende, cara A primeira vez não demorou muito Vamos ver se essa segunda vai demorar Porque, às vezes, parece que o teu... O teu aplicativo tá travado Mas não tá Agora deu essa bugada Disso aqui tá na frente Que não era pra tá na frente Isso, sumiu Ó, tá vendo? Ele tá parado aqui, ó Parece que travou o aplicativo Ah, não vai funcionar Travou, crashou Não Não travou, tá, galera? Vocês esperem Deixa assim Tá? É... Sei lá Vai jogar outra coisa Deixa minimizado o emulador Vai comer Vai tomar um banho E deixa aí Não é pra demorar tanto Mas deixa aí Que ele vai terminar de atualizar Alguma hora, tá? Ele fica travadinho assim mesmo Daqui a pouco ele vai começar a baixar Umas coisas aqui Então eu vou dar mais uma cortada no vídeo E vou aguardar, né? Esse procedimento terminar Pra gente poder passar pra parte de criação de contas Que é feitas dentro do próprio aplicativo, tá? Aí, pessoal Peguei aqui no momento Ele destravou do nada lá, ó E começou a atualização Olha lá Por isso que eu falei pra vocês Não fechem Deixa E ele tá tentando se conectar com o servidor Alguma coisa assim Ele vai atualizar algumas coisas, ó E vai deixar Olha, ele travou novamente Travou, entre aspas Deixa aí, não fecha Opa! E aí está, galera A primeira coisa que vai aparecer Após as atualizações É isso aqui Aí você vai falar, nossa, e agora? Como é que eu faço? Tá tudo em chinês Pois é, não é problema Então, você vai fazer o seguinte, cara Vai clicar aqui, ó, nesse simbolozinho Que parece uns feijãozinhos, umas gotinhas, tá? Você vai clicar aqui E aí vai ter o seu usuário e senha Certo? E aí você não vai Ter o seu usuário e senha Aí você vai clicar aqui do lado Que é pra criar uma nova conta, certo? Aí você bota aqui o seu nome aqui Joãozinho30 Não sei por que que eu botei isso Ih, não dá pra apagar Ah, eu não tô conseguindo apagar, não Então não erre, hein? Ah, consegui Beleza Joãozinho30 Aí você vai botar a senha Barararará A outra senha Barararará Aqui você deixa marcadinho mesmo E clica pra criar a conta Tá certo? Criou a conta Tá tudo bem Aqui não vai criar Porque tá errado O usuário e senha Botou o usuário Botou a senha igualzinha Clicou pra criar Ele vai criar a conta Beleza? Eu já tenho conta Então eu vou logar aqui Tá? Eu acho que é aqui que é pra logar Não, não é aqui que é pra logar Ou é aqui Deve ser aqui Ai, ai, vamos lá Beleza Coloquei meu usuário e senha Acho que foi Aqui quando você acabar de criar sua conta Ele vai logar automaticamente Como eu desinstalei E já tem uma conta Pra mim foi um pouco diferente Clicou aqui no único botão Que tem pra clicar Toca pra dar o start game E Voilá Vai começar Sua jornada no Ragnarok Online Mobile Olha lá Eu já tenho um personagem Certo? As musiquinhas aí Nostálgicas de Ragnarok Padrãozinho Tá lá Deixa eu dar uma abaixada aqui Seguinte, ó Você vai usar o mouse, tá? Pra clicar Se você quiser se movimentar Ou você segura o botão esquerdo do mouse E faz isso, ó Vai aparecer isso aí Os ataques vai ter que clicar mesmo Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês se divirtam no jogo Ele tá todo em chinês Mas vocês se viram aí Dão o jeito de vocês Pelo menos vai dar Pra vocês experimentarem E ver como é que tá Em breve ele deve estar chegando no ocidente Quanto mais brasileiro Quanto mais galera do ocidente Estiver se conectando Mais eles vão ver Que tem a galera se conectando Nessa parte do mundo E eles vão ter mais interesse Em lançar uma versão pra gente Certo? Então Contribuam Se vocês quiserem o Ragnarok Vocês contribuam Pra que isso aconteça Jogando, né O joguinho E Façam Faça ele Vim aqui pro nosso país Pro nosso Continente Beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E Até a próxima Valeu! Tchau! 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 Obrigado.